A misteriosa síndrome de Havana surgiu em 2016, na capital cubana, quando dezenas de casos foram detectados entre diplomatas e demais residentes da Embaixada Norte-Americana. Os afetados sofriam de sonolência, fadiga, enxaqueca, problemas auditivos e visuais. Alguns perderam permanentemente a audição. Desde então, os sintomas foram registrados em outras Embaixadas Americanas na Rússia, China e também em países europeus e na América do Sul. Obviamente, as autoridades procuraram descobrir o que está causando essa tal síndrome. Estudos da CIA analisaram diversas causas, incluindo psicológicas, e concluíram que pulsos de micro-ondas direcionados e energia eletromagnética pulsada explicaria tudo de forma plausível. Todavia, não há detalhes de como seria o dispositivo que cria essa energia. A CIA não apontou suspeitos, porém, várias pessoas dentro do governo não acreditam que a Rússia pode ser a responsável.